Olha só, o canal repórter Romário Alves Pacabal está aqui na rua São José, no bairro Setuba. As informações de mais um crime de homicídio e dessa vez aqui no bairro Setuba. Na verdade, o primeiro crime de homicídio, onde teve como vítima o Ronald Gabriel das Neves Evangelista. Tinha 20 anos de idade e era conhecido como Rony, aqui no bairro Setuba. E a informação que o velório está ocorrendo, aqui nesse exato momento, esse crime foi registrado na rua São Bernardo. A nossa equipe ainda vai lá mostrar no local onde foi registrado esse crime com características de execução. Razão pela qual a família não quer falar por conta dessa situação da insegurança que ainda existe aqui no município de Bacabal. E a informação que nós temos é que ele foi vítima de três facadas, pauladas e pedradas. Essas seriam as informações. Inclusive, acompanha aqui, vamos mostrar aqui o pedaço de madeira que se encontra aqui, que foi utilizado nesse crime. Essa seria a informação, né? O pedaço de madeira está ali, ó, que foi utilizado aí nesse assassinato, aqui na cidade de Bacabal. Mais um crime de homicídio é a informação que o principal suspeito é o menor de idade e que, segundo informações, não é o primeiro crime, né? Que ele pratica e aqui na cidade de Bacabal, essas são as informações. A insegurança no município da cidade e aqui foi um pedaço de madeira que, inclusive, trouxeram aqui para os familiares, né? Das três facadas, ele já tinha matado ele lá. Mas a informação que temos é que foi utilizado um pedaço de madeira e também pedra, né? E nesse momento, o corpo do Rony está sendo velado aqui em sua residência e de seus familiares. E vocês aqui acompanhando tudo isso pelo seu Instagram, Romário Alves Bacabal. Mais um menor de idade que praticou, tirou a vida, né, de uma pessoa que era bastante querido pelos seus familiares e onde, infelizmente, não vai ter mais, né, o momento em que chegava do seu serviço, que trabalhava, né, aqui com seus familiares. O Rony, que era morador aqui da Rua São José, no bairro Setúba, está nesse momento sendo velado e onde os familiares pedem providência das autoridades, né? Se Bacabal tivesse o ML, aqui com certeza ficou, né, lá no local a equipe de peritos ia ver as digitais do principal suspeito e poderia fazer a elucidação do caso, mas, infelizmente, não tem e essa é a realidade. Enquanto não tem, milhares de famílias bacabalenses ficam nessa situação, chorando ao lado do caixão, pedindo justiça, pedindo providência e a passo de tartaruga, essa é a insegurança que reina aqui no município da cidade de Bacabal.